Difícil sim, eu acho que se não chove Renato, até que daria para se jogar de uma forma mais fácil, mas o Denis jogou, estava um pouco complicado, tinha alguns setores que parecia areia movediça, você pisava o pé realmente afundava, e a gente precisava além de desviar dos adversários, tentar sair dessa zona, que a bola poderia parar e gerar um contra-ataque, a equipe deles era uma equipe muito rápida, mas eu tenho certeza que esse foi um dos principais fatores que prejudicaram a nossa desenvoltura, mas estamos muito felizes, liderança, jogamos e voltamos a fazer muitos gols mais uma vez, a gente espera manter isso para a sequência. Ele está quebrando a cabeça, até porque foi muito desgastante, principalmente o pessoal que atuou os 90 minutos ontem, o desgaste é inevitável, por isso se precisa ter um grupo muito forte para suprir essa necessidade, eles não passaram nada para a gente, eu tenho certeza que eles estão reunidos para fazer o melhor, mas quem entrar em campo amanhã vai dar o seu melhor e vai conseguir mais uma vitória. Essa é a nossa principal, é o nosso principal obstáculo, manter, ter a maturidade de saber que não está bom e que precisamos a cada dia aprender, melhorar e escutar o que o treinador tem a passar, e isso ele tem nos cobrado muito. A partir do momento que você acha que está muito bom, você começa a tropeçar, você começa a declinar. Então é o nosso principal objetivo sim, Denilson, manter essa regularidade, manter essa humildade, manter essa forma de marcação agressiva e de saber que não somos os melhores, que precisamos ainda crescer bastante. E acho que você tem a consciência de que se precisa trabalhar, se precisa estar concentrado, se precisa merecer para vencer os jogos, e a partir de agora os adversários vêm muito mais bem preparados para nos enfrentar. A gente precisa estar bem ciente disso e de saber que não somos os melhores. Temos uma boa equipe, respeitamos todas as outras, mas sabemos do nosso trabalho, do quanto nós nos dedicamos para manter esse nível. Negociações, não chegou nada oficial, foi mais aquele problema que teve mesmo, mas já foi resolvido. Eu tenho um contrato até 2018 com o Corinthians, espero cumpri-lo, espero conquistar, principalmente esse ano, que existe uma possibilidade muito grande de título. Espero estar dentro disso e fazer parte desse projeto. Mas já foi resolvido, eu tenho um contrato até 2018 com o Corinthians, espero cumpri-lo, espero conquistar, principalmente esse ano, que existe uma possibilidade muito grande de título. Espero estar dentro disso e fazer parte desse projeto. É sobre a Copa Libertadores, a gente estava conversando aqui agora e é muito difícil, as equipes estrangeiras sabem como disputar essa competição, mas são três grandes equipes disputando duas vagas, a gente também não está garantido ainda, a gente também tem a consciência disso. A gente precisa ainda de mais uma vitória para selar isso e é uma competição que, infelizmente, não dá para escolher nada.